Música 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 SESUAY JP 4 Música Perdoe a barriga para fazer estúdio Perdoe tempo no estúdio com estúdio Pira surdo para que as niggas burro Que saí de ouvir luz dentro de socorro Perdoe a gita com um monte de distúrbio Estive no hotel e no subúrbio Por isso hoje em que tem medo pilha Que taçando a filha que taçando a moda Móca as roupas fina Gosta em santa estilo Que esqueça na filha Entra da bad face sem importa clima Da fala claro minha cabeça e truque Da faz eleito sem esfolha buque Se for me digam tem que despedir entre bolso de bandido Nada que ta fute Jovem na cara meu um fiz e golo Que até nem tampa para que as niggas tolo Cama esse choma que é pespevo e voz Pomo gosta e limpa punha a couro Sem medo cora e tenda x tombo Se a fera fera o moço em pende congo Respira pouco na minha maratona Pomo minha caminho gosta e é muito longo Vói si, voi si Vói si Vói si Mal hui vời Mal hui v Kathi Vói si Vói si Vói si Vói si Vói si Vói si Invivi Algumnak os gozers em vivi Mal hui vո todas Nunca vi Vói si Vói si Mal hui v settling Alt Claritas Por isso é quem pega na mic, pangrita e pop Nham niggas tudo ta flow Bancado na plow, armado de glow Riba de beat da roupa popó Niggas capô de barranu Uh, beat se o porcê não tem que dar cu Eu sou biflado, bonta mora cedo E é por isso que niggas tenta pegar um Só que gajo, esse som arrega Hoje o dia em vez chega a gata a fedão Dentro da tarde lá pra cedo Nunca te deixa nada pra fazer manhão Por isso que meu mundo é ponto morto É difícil as rapas conseguir passão Minha mente é fudido, sendo linha contínua Diretor da escola de rap Niggas que passam de continuo Cabeça se abre e erguido Me cume a bar do bandido Difícil de entendendo Tudo quem fala tem duplo sentido Charo pra traquilo Incentiva a putz a escrever letras maduros Tipo quem Nicola, sem imagem Sou com talento, eu estava tipo quem que aquele tipo Nas três olhos está com o equipo mais forte E com mais foco Fé manda tiga, leia que me lança Sem que dar play Se não morre, que esta inspira Hum, flam lá Se canto quem está na quebrada Quebrado, fobado, já nada Simples tabulado, todo dia que eu pina Esforço na arena pra rapas que também é monada De fluxo, mas das filha flam Foi-se quem não vive Dentro do capital com pouco no divido Mas mori por de crise Foi-se CCP 4 merk Foi-se 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 quem vive Algoin' gols joio dv USE тр Mas outros nunca vi Foi sim, foi sim, foi sim quem vive Alguns gostam de vi Mas outros nunca vi Escuta curta ou quinta fute Tenta bloquina por um puc Se as marca branca que está atingindo por isso um dos nomes tudo confute Um pui-semente que é para germina Cada letra que está na saliva Um troca estilo mas sem troca firma Se num ilusão igual de tanta sina Um satorola que é para tentar virar Um capatrão mas sem tanta birra Para ganhar cash moda divendiza ser um visionário em frente para a brisa Sucre faze teste camisa visa Da faze rodízio marca de pisa De patequeiros que tem gana pisa Ainda pintas na quadro moda Mona Lisa Não está na estrada é para conduzir Que a certa guarda pode parar e duzir Além da canta riba beat trap subi alto o túnel moda Lil Uzi Onde foi sim, hoje nunca crê Ano chintado e hoje sa de pé Essa muda presente tinha futuro para amanhã passado cada pode ser Foi sim quem vivi Nada nunca foi isso Sempre riba de crise mas nunca resisti Foi sim quem vivi Nada nunca foi isso Sempre riba de crise mas nunca resisti É Deus Foi sim quem vivi O que foi Deus O que é Deus É Deus O que é Deus Não se esqueça de se esquecer a sua vida